Muita tecnologia, muito isso, aquilo e aquilo outro, só que uma coisa bem antiga continua nos atormentando. A dengue que está aumentando aqui no Paraná. Por isso, os agentes de saúde estão reforçando o atendimento. Agora é o seguinte, com essa violência que a gente vive hoje em dia, os bandidos se aproveitando de tudo, como a gente faz para reconhecer que um agente de saúde é de fato um profissional da prefeitura da cidade? Olha a reportagem em prestação de serviço para você. A gente está fazendo aqui um trabalho de prevenção à dengue aqui na região e a gente pediria a autorização para dar uma olhadinha no seu quintal, se fosse possível. É um trabalho de formiguinha, feito por um exército. E eles reviram cada cantinho em busca de água parada. Um esforço para combater um inimigo pequeno, mas perigoso, e que pode transmitir dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Na casa da Ana Beatriz, a agente busca possíveis criadouros. Ali o único cuidado que a gente tem ali são com as promédias, porque elas às vezes acumulam um pouquinho de água, sabe? Antes da agente ir embora, a moradora ainda recebe informações sobre como eliminar focos do mosquito. Vou deixar com a senhora um panfletinho aqui, que põe todas as orientações de forma de prevenção, também fala sobre sintomas, tá? Percebendo uma questão de saúde pública para envolver toda a comunidade é muito importante, que não envolve só a minha família, a saúde da minha família, mas como a do todo bairro, de toda a cidade. Desta vez, 26 mil casas, comércios e terrenos baldios vão receber a visita dos agentes. Só que para o trabalho dar certo, além de fazer a sua parte ao longo do ano, é preciso permitir a entrada dos agentes. Ao visitar as casas, os agentes têm um crachá de identificação. Investem camisetas azul clara e calças azul marinho, nada de jaleco branco. Se o morador ainda tiver dúvidas ou medo de abrir a porta, pode ligar para o número 156. Essa atividade que estamos fazendo agora é um levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti. Então, ele sai o índice da cidade como um todo e das localidades, dos bairros. Então, a partir dessas informações, a gente consegue qualificar as nossas atividades durante o ano. Se todo mundo se conscientizasse que isso é uma necessidade para a saúde pública, e não deixasse rastro da dengue para as pessoas ficarem doentes, eu acreditaria que vocês não precisariam estar fazendo esse serviço hoje. Se cada um se conscientizasse e fizesse o seu trabalho na sua casa.